Olá pessoal, essa é a Spartini Dark e bem-vindos a mais um jogo de Black Desert Online. Então, desta vez eu estou nos mains. Vou experimentar aqui fazer uma rotação básica para saber que tipo de luta é que eles me dão. Já sei que eles dão-me um cinto bastante bom, quer dizer, bastante bom, tendo em conta a quantidade de cintos que há. O cinto nem é mal, dá-me cerca de 3 de AP, custa no mercado à volta entre 1 milhão ou 1 milhão e 300. Portanto, se quisermos vender já fazemos aqui um bom dinheiro. Depois temos muito loot, eu acho que tenho aqui algum. Pronto, tenho aqui este loot que é o Main Air, isto também dá assim bastante guita se formos ali trocar por barras. E mais uma carrada de coisas que entretanto vão cair aqui, Gruniel Armor, por exemplo, Black Stones, Forbidden Books, muita coisa mesmo. Vamos ver como é que a gente se safa aqui no Mainz. Vamos lá e já voltamos a falar. Mais uma vez, tenho apenas aqui o Milk Tea ligado. E começamos ali com 42.56 de experiência. Ora, vamos lá a isso. O que é isso? Tchau. 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 Ok pessoal, terminamos aqui a nossa ronda de meia hora basicamente, vamos ver aqui o que é que temos, como podem ver mais uma vez ficámos aqui pesadinhos, mas isto é da Páscoa, bolinhos e tal, é normal. Ora, vamos lá ver o que é que temos aqui, temos uma Grunil, que não tínhamos, portanto vamos contar com 300 mil, temos uns ovinhos novos que estão a cair agora com a Páscoa, não interessa para nada neste caso, portanto 300, temos aqui quase 50 mil, 45 mil, dá 50 mil, 350, para aí 330 mais os descontos para o Estado. E depois temos aqui uma carrada de porcaria, agora 900, isto dá-nos aqui um milhão, acho que deu aqui menos dinheirinha do que nos Erics, em XP, também, também está abaixo, portanto os Erics continuam a ser bem melhor, isto deu-nos, acho que deu 1%, acho que tínhamos um pouco mais de 1,1 para aí, em montante de dinheiro, devemos aqui de pratas, devemos ter a volta de, como é que era, 1 milhão, 1 milhão e 200, por aí, talvez com sorte, 1 milhão e 300, 1 milhão e 300 mais ou menos, nos Erics dá bastante mais dinheiro, dá mais XP, aqui só conseguiríamos ter um melhor montante, só valeria a pena se tivéssemos apanhado um belt of tools, ou tools, ou que raio é aquilo, que é o outro, o que é que me está a atacar? Ah, eu quero essa, espero, que é este, vamos aqui, ver quanto é que é o vol, gladiator, pronto, poderíamos cair aqui, acho que este também, este necklace, acho que agora também cai aqui nos mains, e se conseguíssemos aqui um destes, já seria, já seria muito bom, já tínhamos aqui uns montantes bastante agradáveis, em termos de XP, não, 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 muito fraquinho em termos de XP, em termos de ganhar, se tivermos short, e nos calhar aqui um, um beltzinho destes, ou um necklace, aí sim, já rendia. Pronto, espero que estejam a gostar, este tema a divertir imenso com a Dark Knight, é muito diferente do Warrior, que era o meu main, é muito mais rápida e mais móvel, e vou continuar a jogar com ela, aqui, perna aberta da joca, e vou continuar, tenho aqui um bicho novo, vim cá, achi, tenho aqui um menino novo, muito bonito, ainda não tinha, e é isso, espero que estejam a gostar, continuem a dar aí os vossos likes, subscrevam ao canal para não perder as próximas atualizações, e é isso pessoal, quanto a vocês, beijos no próximo vídeo, tchau!